O clima é de preocupação. O setor de eventos em Londrina tem celebrações agendadas até a metade do ano. O temor é que o avanço da Ômicron e do vírus H3N2 afete mais uma vez as atividades do ramo. Por enquanto, poucos eventos foram cancelados na região. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, disse que vai avaliar a adoção de medidas restritivas no Paraná. Em São Paulo, o governo do estado anunciou que eventos só poderão ser realizados com 70% da capacidade e com a comprovação de vacinação. A medida pode afetar a realização das atividades do setor aqui na região de Londrina. A medida pode impactar principalmente a realização dos eventos corporativos por conta da ligação da cidade com o estado. Principalmente eventos em bufês, hotéis, eventos executivos, eventos corporativos, eles dependem muito de São Paulo. Então, quando ocorre a diminuição em São Paulo, consequentemente Londrina sente diretamente essa diminuição. Então, vamos aguardar as próximas semanas, vamos aguardar como se comportará esse vírus, como ele será levado adiante. E esperaremos aí as divulgações e os eventuais decretos ou não dos órgãos públicos da Secretaria de Saúde.